E aí galera, beleza? Aqui é o melhor canal, tá esse meu vídeo rapaziada? Vídeo galera, eu vi só pra vocês rapaziada, como que faz rapaziada? Uma decoração chique para assalar aqui no Crefismissim rapaziada? Mais antes rapaziada, deixa o like, se é um canal, atingiu a notificação rapaziada? E não esquece de me seguir no estregão de tiktok, tem o link de edição, o vídeo com a metra fixar, se eu tô rapaziada é bom. E galera que tá pra essa decoração galera, ó, é muito top galera, é bom. Gap me a vez eu precisar de, dessa praia de cheque galera, ó. Depois, vado de flor, depois parede de pedra e agulho com musgo, depois seca de pinheiro e depois a sopa de madeira, certo galera? Gap me a vez eu pegar, é a parede de pedra e agulho com musgo. E vezes eu vou colocar assim galera, ó, vezes eu vou colocar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. E agora, vezes eu pego lá, é o vado de flor, e vezes eu vou colocar aqui, depois é que cê tô galerinha. Pronto galera, vezes eu pego lá, é essa praia de cheque galera, ó, e vezes eu vou colocar aqui, depois é que cê tô galerinha. Pronto galera, vezes eu pego lá, é a seca de pinheiro, e vezes eu vou colocar aqui, depois aqui. E agora, vocês vão pegar, galera, a sopa de madeira E vocês vão colocar aqui, depois é que vocês estão, galera Pronto, galera, é o que tá, galera, essa decoração, galera Ó, é muito top, galera Então, galera, se você gostou do vídeo, rapaziada, deixa o like, salve o canal Ative as notificações, rapaziada E não esquece de me seguir no estregão, tiktok E no link da descrição do vídeo, vou comentar a fixação, rapaziada Tchau, tchau, que desabençoe a todos vocês Tchau, tchau